e fazendo poda no meu pé de amora tá carregado mas estou precisando fazer a poda porque tá cheia demais cheio de galho folha não tá nem entrando luz para dentro ali então tenho que fazer limpeza choveu vários dias amora madurou e apodreceu no pé criou fungo tive que balançar balancei bastante caiu muita fruta fruta estragada e essas verdinhas um pouco verdinhas também que caem todas mas mesmo assim ainda está carregada desse lado aqui eu já fiz um pouco da limpeza cortei podei bastante galinha pequeno e aí desse outro aqui esse outro lado aqui eu vou tirar um pouco agora estou tirando assim principalmente as que crescem ali para cima para não roubar muita energia da árvore eu corto daqui aqui e essas que estão mais embaixo se não tem fruta nas plantinhas igual essa daqui essa tem até certo ponto fruta e depois não tem mais do ponto onde tem fruta para ponta eu corto da última deixa a última fruta e corto aqui a frutinha a frutinha aqui vou cortar e assim vou limpando a frutinha vou cortar daqui para ponta aqui e vou limpar todo esse lado aqui que do outro lado a diferença ali dá pra ver muita fruta na esquerda e na direita aqui muita folha tampando Mas não posso tirar todas as folhas Porque aí enfraquece demais A árvore E ela não consegue fazer a fotossíntese Aqui muitas pontinhas Todas as pontinhas Dos galhos Onde não tem mais frutinha Só pontinha Fazer compostagem com elas E o lado que eu limpei agora Tirei aquelas pontinhas Tá aparecendo mais as frutas Como não vai ficar tão abafada Escura Cresce Fica menos bicho também Que se ficar muito fechado As frutinhas começam Até estragar Porque não dá pra colher tudo E não madura tão bem E não dá pra colher tudo